Viemos aqui na cidade de Okazaki procurar coisas para camping Nós viemos numa loja de usados procurar coisas para camping E também, gente, pra mostrar pra vocês Porque loja de usados sempre tem coisa nova Mega Hard Off, gente, aqui do Seio, da cidade de Okazaki, tá? Vamos ver coisas pra camping E outras coisas que tiver barata Quem sabe a gente pode comprar, né, pessoal? Vai deixando esse like Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá, pessoal? E bora lá entrar na Mega Hard Off Que cidade de Okazaki, vizinha de Nishio Okazaki é famosa, gente, pelo trânsito Muito trânsito aqui na cidade de Okazaki, tá? Eu morei aqui em 2002, 2003, pessoal Mas só andava de bicicletinha Tá, agora vamos entrar lá A Lenara já entrou com as crianças Então aqui fica a Book Off Super Bazar Vamos entrar lá Parei o carro aqui, ó Consegui uma vaga Não tinha vaga nenhuma Aí que saiu um carro Eu já entrei Tá parado Bora lá Eu tô do Chinelapa Chinelapa Porque o pé tá machucado Bora entrar lá Agora não sabemos onde vamos almoçar Se vamos almoçar no McDonald's Porque tem um McDonald's aqui dentro Tem que ver com as crianças E com a Lenara também, gente Então vamos entrando aqui Eu vim aqui, gente Na época que eu morei Então clima de nostalgia aqui, gente E eu acho que a Lenara foi aqui Aqui é Nitori Será que a Lenara passou aqui embaixo? Ou eu acho que ela subiu? Vamos subir também, gente Bora lá Então agora, pessoal Pegamos o gosto por acampamento E vamos ver coisas usadas de campo Se a gente achar coisa barata, né? Porque a gente não quer comprar nada novo Sabe, pessoal? Então vamos ver se a gente acha alguma coisa de campo Legal aqui Bora procurar Olha a saída do elevador aqui, gente Tem bastante coisa aqui, hein? Olha isso aqui Quantas lamparinas Tem várias Vários preços Fogãozinho também, ó Esses fogãozinhos são bastante práticos Olha essa lamparinha aqui De chique, gente 26 mil ienes Gente, acho que tudo isso aqui é barraca Tudo isso aqui é barraca, gente Olha isso aqui Também Vários preços Tá? 9 mil 7 mil 4 mil Aqui tem lamparinha em cima E eu acho que isso aqui é tudo barraca Mas tem vários preços, gente E tem muita Vai ter que abrir Vou esperar encontrar ali nada A gente vai ter que abrir E ver Né? Porque assim tá tudo embaladinho Não tem como você ver a barraca Vamos ver o que tem aqui também Isso aqui tem cara de ser Guasqueira Mas é uma mesa Mesa Isso aqui deve ser fogão Churrasqueira Então dá pra ver que isso aqui é a área de camping, tá, gente? Olha quanta coisa de camping Isso aqui é bom Aqui no Japão não costuma se fazer fogueira no chão Direto no chão, tá, gente? Então usa esses suportes aqui Pra fazer o churrasco Interessante, né? Aqui tem umas mini churrasqueiras Bem mini mesmo, gente Olha o tamanho dessas churrasqueiras Ó, pra você ter noção Minha mão, ó Ó Tem algumas mesinhas Uns banquinhos Luminária também, ó Luminária Olha os banquinhos Exemplo de banquinhos Tem algumas varas de pesca aqui E olha quantas caixas térmicas Caixa térmica a gente tem, gente Tem uma caixa térmica boa A gente tem um carrinho desse também Passar aqui, gente Isso aqui Parece que as churrasqueiras abafam, né? Olha só que legal Isso aqui é legal 12 mil ienes Tá? Tem uma cadeira aqui Cadeirinha chique Olha que legal Essa pá, gente, aqui As panelinhas 26 mil ienes Esse kit aqui, gente O que que tem pra cá? Tem panela Uma panela aqui, gente, ó O que que tem pra cá? Ó, as canequinhas Panela também Bastante coisa variada de camping aqui, gente Ó, umas tendas Ó, a barraca 14 mil essa barraca 30 mil essa aqui, gente Vem a barraca Com a tendinha Olha que legal Essa aqui Ele tem Tem uma outra aqui É igual, né? 14 mil O que que tem pra cá, gente? Nossa, mas tem muita coisa de camping aqui Olha, tem mais coisas pra cá Aqui também Isso aqui é mesa As mesinhas Panelinha Panela de ferro, gente Boa a panela, hein? Mais lamparinas aqui Ó, isso aqui é bom, hein? 13 e 300 Isso aqui Essa lanterna 13 e 300 Mesas Só que cadeiras Provavelmente tem cadeiras aqui, gente Isso aqui tudo cadeira, ó Tudo cadeira Nossa, quanta coisa Na verdade, gente A gente precisaria de uma barraca E uma tenda, né? Uma barraca e uma tenda Então eu vou esperar a Helena chegar Pra gente ver as barracas juntos Estamos procurando a nossa barraca Aqui, só que está tendo um problema Todas essas barracas usadas, gente Tem um manualzinho dentro Só que não informa Quantas pessoas cabem na barraca Tem N barracas aqui Com vários valores Só que assim Não informa o tamanho Da barraca E quantas pessoas cabem na barraca Tá dificultando a nossa procura Aqui das barracas, gente Deixa eu usar essa aqui, tá? Essa aqui tá marcando Que é de Até seis pessoas Barraca da cola É uma marca boa Aqui, ó Cabe quatro pessoas de assim E duas de assim Né? Tá bem conservada Sabe falando que é fácil de montar A prova d'água E eu acho que nós vamos acabar levando Essa barraca aqui, gente Essa aqui, ó Ó E ela está dez mil, onze mil com imposto E ela é bem grande, gente Aqui, ó Eu acho que nós vamos levar Essa barraca aqui, pessoal Aqui tem algumas tendas Aqui tem algumas mesinhas E alguns coolers d'água Estou planejando subir o Monte Fuji, gente Eu preciso comprar um tênis Para subir o Monte Fuji Eu achei esse tênis aqui Da Adidas Tá? Ele é usado O meu número Vinte e seis e meio De dois oitocentos Por dois mil e oitenta Tá? Da Adidas Tá? Para subir o Monte Fuji Estamos planejando Subir o Monte Fuji Tá? Usadinho Tá? Mas é para bater, né? Olha, é nada E eu achei essa mochila também, gente Por oitocentos e ele Isso aqui é muito barato, gente Uma mochila própria, né? De escalada, ó É de escalada mesmo, gente Então eu vou levar essa mochila, tá? E esse tênis aqui também Achamos uma tenda Faltava uma tenda agora Achamos essa tenda por dois mil Muito barata Novinha Tá? Então é uma tendinha Ó Dois e duzentos, tá? Então compramos a tenda E compramos a barraca, tá? Esse aqui é para Monte Fuji Que eu comprei a mochila E o tênis Ah, e pegamos uma lâmpada Abre aqui, amor Estou com uma mão só Uma lâmpada de LED Por quinhentos ienos Quinhentos e cinquenta Barato A pilha A pilha Para atualizar vocês, tá? A Lenara achou uma bolsa Coisa assim É achado, tá, gente? Mostra a bolsa aqui, Lenara A bolsa da Minnie, tá? Novinha Mostra aqui, gente Coraçãozinha Aqui, ó O negócio do Mickey Aqui, ó Olha aqui, gente Novinha Novinha, novinha, gente Novinha Olha por dentro É um achado, tá? Gente, mil e duzentos ienes Mil e duzentos ienes Esse aqui, no mínimo Saiu uns cinco Uns cinco mil ienes Tá mesmo? Cinco mil ienes no mínimo, tá? E achamos um para a Rafa Também aqui, ó Da HM Novinha também, gente Por oitocentos ienes, tá? Eu falo para vocês, gente Usados é garimpo Tem vezes que você acha Tem vezes que você vem aqui Acha um monte de coisa Tem vezes que você vem E não acha nada Tudo caro Não tem nada legal Então, usado é garimpo Um negócio de ski Porque a Rafa tem um desse Só que o Mickey não tem E Olha ele de bebê mesmo Tem um desconto Tudo de snowboard Coisas de inverno Vinte por cento de desconto, tá? Então, esse ski aqui Tá oitocentos ienes E tem vinte por cento Hoje, demos sorte Porque encontramos a barraca E encontramos a tenda Além de todos esses itens Que a gente achou Estava barato E acabamos comprando Vou mostrar para vocês Comprei também três bermudas Além Três bermudas que eu achei para mim, gente E foi isso E aí compramos esse Negócio para guardar brinquedo Para as crianças Trezentos ienes, gente Isso aqui, ó Graças E praticamente graças Foi tudo que a gente comprou Hoje aqui, gente Ótima compra Decidimos comer no McDonuts Tem o Sugakia e tem o McDonuts Nós vamos comer no McDonuts Bora pegar a fila Que não é muita Vamos fazer o nosso pedido Aqui no McDonuts Peguei aqui o McDonuts Dois setos de Big Mac, tá? Não estava na promoção Mas o seto de criança estava Então dois setos de criança A 420 E dois setos de Big Mac A 750 Tudo 2340, tá? Agora, bora esperar o número 231 E pegar as coisas aqui Gente, dois setos de Big Mac Com suco de laranja E fantamelão E mais dois sucos de laranja De criança E aqui o seto de criança Vem o brinquedo Nugget E batata feita Bora comer Dijk isso Certo Música I'll get over you, only wish that I knew how to go on Baby, you and me, we're so messed up together Even if we tried, we'd be stuck here forever I don't understand right now how to make it through But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you It's what it is, nothing left that we could do Pensa o sono que tá batendo agora São 2h26 da tarde e já faz um dia que eu não durmo É um dia, né amor? O que amor? São 2h26 da tarde É, faz 24 horas Faz 24 horas que eu não durmo, gente Porque eu acordei ontem 2h da tarde E eu não dormi até agora Acordei 2h da tarde Fui trabalhar, trabalhei a noite inteira, saí 7h da manhã Fui pra academia E agora são 2h26 da tarde Um dia sem dormir já, gente E eu não posso dormir agora porque Tem uma surpresa, gente Nós vamos pra Universal Studios, gente Nós vamos pra Universal Studios E nós vamos sair de madrugada Então nós precisamos dormir cedo, bem cedo Por isso que eu estou acordado até agora Nós vamos pra Universal Studios Era segredo, tá? Mas tô contando agora pra vocês Nós vamos sair mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã Então vamos dormir mais ou menos umas 7 horas da noite Tá? E eu preciso ficar acordado até lá Meu Deus Me dá aí forças Gente, o que a gente comprou Esse... Essa... Essa mega tupperware aí, ó Muito barato Isso aí, 300 ienes, gente 300 ienes E nós vamos testar agora a tenda Vou buscar a tenda aqui Que a gente deixou aqui na entrada Cheio de coisa na mão Vamos testar a tenda Aqui é a barraca, aqui é a tenda Vamos tentar abrir lá Pra gente ver, né? Acho que tá tudo certinho Ela é um pouco pesada, gente Pera, Niki Pera Vamos lá Tensando aqui Isso O que é isso? Vamos... Vamos... Vamos colocar aqui no meio agora, Rafa Ai Isso aqui Ai, tia É muito bacana Olha, que mais surpreendido, hein Aí Niki, dá licença Ai, eu acho que ela tá de bom tamanho, hein Olha o dedinho Esse dedinho, ó É, do tamanho da que nós tínhamos, né, amor? É, eu assim, amor A tenda é boa Muito parecida com a que nós tínhamos Só que a outra deu um taifu A gente esqueceu aqui fora E a barraca E a tenda virou um... Um oito É Rapaz, que chique, moço Olha aqui Dois, moço Dois mil Foi dois mil De graça isso aqui Aqui os pezinhos erguem, viu, família Aí, ó Que beleza Olha lá Os pezinhos erguem Erguem, erguem no primeiro Não perca o próximo vídeo, tá Porque nós vamos filmar lá na Universal Studios Vamos de novo na Universal Studios, tá Vamos com um casal de amigos Aliás, eles já estão lá Nós vamos se encontrar na Universal Studios no domingo, tá Nós vamos se encontrar na Universal no domingo Então não perca o próximo vídeo, tá E eu vou me despedir de vocês Vamos de Harry Potter Eu vou com a camisa do Harry Potter De Hogwarts O Rafael também vai O Nick vai de Mario E a Lenara vai de Hogwarts também Todo mundo regula E eu vou me despedir de vocês, gente Comendo esse bolo maravilhoso da Lenara Esse aqui, ó Esse aqui A Lenara fez um bolo muito bom Nem ela acredita Como ficou o bolo dela O engraçado Porque você não dá nada com o bolo Nada Que não é bonito, né Fala a verdade Não tá bonito Não, mas Mas que massa O que é esse aqui? Mas o... Não, ele ficou bom Esse bolo ficou bom Pelo amor de Deus Ficou bom Você só podia aprender a cortar, né, Camildo? É com a colher Aqui, ó Gente Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Não percam o próximo vídeo, tá Até o próximo vídeo Babá e Mataneta Babá, babá